É uma hipocrisia sem tamanho, né? O pessoal fica falando o negócio de combinar votos, mas na prova do vinho, todo mundo foi em cima de Matheus e Brenda e de Albert Adriana primeiro, né? O que foi aquilo ali? E eu vi gente ali, ó, vamos ali, vamos ali primeiro, vamos lá depois, não sei o que e tal. Tipo, eu vi gente fazendo isso, tanto que casal planta ganhou aquela prova. Bruno Passi, Michele Passi ganharam aquela prova, por quê? É sempre um casal que passa despercebido por todos, casal que todo mundo gosta, né? Então, assim, e aí acontece isso daí. Aí o lance, assim, aí, Brenda, Matheus, Albert e Adriana, e antes Rogério e Baronesa não podia combinar votos, então, pra se defenderem, né? Porque quando teve uma junção de votos em Rogério e Baronesa, ok. Agora, quando teve uma pequena ali, alguns pequenos votos em Haddad e Luana, nossa, meu Deus, o povo já se assustou, já. É uma hipocrisia sem tamanho, né não? Bora nos comentários de vocês aqui, vamos ver o que o povo anda falando. Solange Fátima acabou, ó, eu enxergo sim a maldade do grupão, Elisângela, que ridículo, meu Deus, não tem mais argumentos e agora só saber dizer isso pra tentar deixar a Brenda desconfortável. Ilda, aparecido, Matheus está com mais sabedoria que a Brenda, só ouvir. Cristina, Breteus tem que se cuidar, não perder a cabeça. Moçunzinho e Carol querem desestabilizá-los, força Breteus, né? Ailane, o cara sacou o grupão com uma semana de jogo, metáfora da baleia, lembram? Realmente, aquilo ali foi... Eu sempre falei que o Albert é um grande jogador, desde o começo já dava pra ter essa noção aí, né? Era bem claro, né? Ele é um cara bem inteligente ali, a forma que ele fala e tudo mais, dava pra perceber que ele era um cara que gostava de fazer a leitura do jogo. Gosta, né? Ele faz a leitura do jogo sempre. Carl Lopes, achei que fizeram certos. Estão tentando jogar, deram o quarto ao casal, dois colocados na final e por que não? Sim, é o jogo, é o jogo de Nandinho e Ive, né? Mas talvez esse jogo não fique bem claro dentro da casa com os demais participantes. Eu vou ficando por aqui, deixa o like e até o próximo vídeo.